E aí A minha assistadora não tá? Vai, vai, tá com a porta. É assim? É, é isso mesmo. Olá, meninas, tudo bem com vocês? Tô aqui com quem? 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 Mônica, zagueira da Especial Brasileira. Quem? Quem? Manecinha, minha alinha de campo. Quem? Quem? E eu vou deixar a Alva, sua criança. Oi, Isaac, o que é isso aí? É presente? Tá ficando fechado. E agora, pode abrir? Pode. E como hoje, meus filhos, é um dia especial, eu tenho um presente aqui pra vocês. Tá? Alvo com a bagulha? Igual a mulher. Toma a fraca. Nossa! Sim. Inclusive. É muita coisa dessa, né? Ih, Mônica. Obrigado. Mas, qual é, Isaac? Qual é? Você me deu um álbum sem figurinha? E aí. Calm-a, hein? Eu estou exigindo de novo, não estou exigindo. Mas, como eu estou exigindo de novo, eu estou exigindo de novo. Eu não posso fazer o que eu estou exigindo de novo. Quem foi exigindo de novo? Eu não pensei que morreu! Tem que pegar a roupa. Olha a roupa do braço. 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 Vai ser o decinho. O decinho do braço. O decinho do braço. Dia da fé. Olha o que eu posso fazer de tanto soco que eu tô... Mas meninas, como esse programa aqui é sério, qual menina de vocês três é mais bagunceira? Tá olhando pra ela. É isso aqui. E aí, gostaram das figurinhas da surpresa? Adoramos. Muito obrigada. Deixa eu perguntar pra vocês aqui. Eu tenho que falar. Vocês quando eram crianças já já colecionavam figurinhas? Já colavam em álcool? E aí? Todas as copas do mundo eu coleciono. Em todas. Vai falar nisso? Calma aí. Outra? E eu sei que em 2015 vocês participaram do logo de figurinha da Copa do Mundo Feminina. E aí, como é que ia se falar? Muito legal. Eu guardei um monte, mais de 10 figurinhas minhas. Eu adorei. Foi muito divertido. Foi o que fiz para tirar vocês? Foi. Foi nada. A gente ganhou algo. Foi muito bom. Foi muito bom. Foi muito bom. Foi muito bom. Quem me conhece no canal até hoje? E quem é mais viciada? Se quem não aguenta que escreveu um pacote de figurinhas, eu queria tudo. Quem será que é mais viciada? Eu gosto de trocar muito. Eu gosto de trocar. E te bater. Ah, eu ganhei o nosso também. Eu gosto de trocar. Aqui, ó. Virei todos. Estou bravo. Então, vocês olhem agora. Eu vou para o meu novo quadro. Abrir no pacote. Vai! Ah, 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 ah. A sete na câmera, aê. Meus agis, o quadro é meio assim. Por exemplo, vamos imaginar. Tira o CR7. Aí, eu vou falar do CR7 ou as minhas vão falar do CR7. Vai ser muito legal porque a gente vai abrir vários pacotinhos. Eu tirei o Paulinho, o nosso meio de campo Ele trocou recentemente a China pelo Barcelona E teve muitas críticas nele Porque achavam que ele não era do nível de Barcelona E ele vem fazendo uma ótima temporada E na seleção ele tem um papel muito importante Hoje eu vejo ele como um volante diferente Que chega dentro da área, finaliza e faz gols importantes para a equipe Então o Paulinho foi escolhido Eu escolhi dois que eu gosto muito É o Sérgio Ramos, joga na Espanha, não é uma dele É um zagueiro muito confiante, técnico E o nosso Martinho, da seleção da primeira Também gosto muito, acompanho E é um grande jogador Tem tudo para ser aí o nosso grande da área da seleção Olha o que ela tirou CR7 Eu tiro o CR7 e o Willian Mas eu vou falar do Willian Está fazendo uma grande temporada no Chelsea É um dos destaques da seleção brasileira Não estava sendo titular Mas nos últimos jogos Está sendo titular e está ajudando muito o Brasil Agora vamos para o quadro Pergunta aí Então meninos, eu quero fazer uma grande pergunta Vocês acham que titular só para menino? Menino? Maravilha! 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 Tchau, tchau